Você falou até do lugar de fala, né? O lugar de fala é uma das invenções mais bizarras que a esquerda fez. O que significa o lugar de fala? Significa que dentro de um determinado espaço, só pessoas que sofrem daquele problema podem discutir aquele problema. É isso que significa. Ou seja, o discurso, ele é limitado. Não significa que a pessoa que sofre com um determinado problema, ela não tenha uma propriedade pra falar sobre esse problema. Ela tem, sim. E ela tem o direito de falar. Agora, eu te pergunto. Se a pessoa tem uma doença, o médico, pra avaliar e diagnosticar essa doença e prescrever um tratamento, ele precisa padecer da mesma doença? Ou não? Óbvio que não. Ele usa a racionalidade dele, analisa os fatos e faz um diagnóstico. E é assim que funciona. Em todas as áreas. Eu não preciso ser negro pra identificar que existe racismo, que a gente tem que combater o racismo, e propor uma forma de combater o racismo. Preciso ser racional. Mas daí você cria essas categorias de lugar de fala, porque daí você tenta inviabilizar o discurso. Lucas Pavanato não pode falar sobre aborto. Por quê? Porque o Lucas Pavanato não tem útero. Caramba, porque eu não tenho útero, eu não posso discutir aborto. Mesmo sem ter útero, se eu disser que eu sou mulher, eu sou mulher. Aí o critério não vale. Aí o critério muda. E é uma tentativa, basicamente, de calar a boca dos outros. É autoritarismo. É você... Pô, eu não quero discutir com o Pavanato, porque ele tem bons argumentos contra o aborto. O Pavanato não pode. Ele não tem útero. Ele não passa pelas mesmas dores da mulher. Então ele não pode discutir. Mas é engraçado que quando é uma mulher que discute esse tema, e também fica contra o aborto, aí eles ridicularizam. Olha só se tá a serviço do patriarcado. Aí vale discriminar. Aí vale ser preconceituoso. Entendeu? Então assim, a questão não é o lugar de fala. A questão é se você concorda ou não concorda com eles. Se você concorda com eles, pode ser homem, pode ser mulher, mas tem aí esquerdo ou macho na internet falando bobagem. É um monte aí. Quer agradar a menininha na escola. Entendeu? Quer ir pro rolê e não quer sofrer discriminação por parte da esquerda, porque eles são radicais. Daí o que você fala? Você fala o que eles querem ouvir. É o esquerdo ou macho. É o cara que fala... É o cara que fala todo homem é um estuprador impotencial. Então o cara tá falando que ele é um estuprador impotencial. Ele tá confessando. Exatamente. Então assim, é esse nível de estupidez. Então se você tá do lado deles, o homem pode falar sobre aborto. Desde que esteja do lado deles. Se você concorda, você pode. Agora se é o pavanato discordando lá, rasgando o verbo sobre aborto, aí não pode. E assim, quando se trata de defesa da vida, todo mundo tem o direito de defender a vida. E assim, quando se trata de defesa da vida,